Oi pessoal, aqui é KatitaB123 e no vídeo de hoje eu vou mostrar um bug muito louco, gente, que dá pra você mudar a cor dos seus itens. Bom, eu tô aqui na toca da minha outra conta, KatitaB10, porque pra você fazer esse bug você vai precisar de uma conta backup ou de um amigo. E também você vai precisar de uma lontra, de um animal terrestre e de um golfinho. Eu tô jogando com as duas contas ao mesmo tempo, tá gente? Pra você fazer esse bug você tem que ser muuuito rápido. Ao mesmo tempo que você troca pra animal terrestre na sua conta principal, você troca para a tua camarinha na sua conta backup. E... Olhem isso, gente! Uau! Vejam só, eu sou uma loba no fundo do mar! E na minha conta principal, olhem isso, gente! Duas KatitaB123! E você sabe que o bug tá dando certo quando você ver que no ícone do animal, na sua conta principal, mostra que você é uma loba. Depois você vai trocar para a sua lontra, na sua conta principal, ao mesmo tempo que você troca na sua conta backup. Você troca para a toca terrestre. Gente, olha isso, olha isso que louco! Na conta backup, eu vejo duas de mim mesma. Uau! Um lobo e um golfinho! Muito louco esse bug! Gente, olha que legal! Na conta principal, tem duas de mim e uma invisível! E quem tá com você, consegue perceber que tem duas de você! E na conta backup, é mais louco ainda! Eu sou dois animais ao mesmo tempo! Pra continuar o bug, eu vou trocar para a lontra muito rápido! E ao mesmo tempo, na conta backup, eu vou trocar para a toca terrestre novamente! Deixa eu me achar aqui... Ah, tô aqui! Ok, agora você coloca a lontra na posição sentada e troca cada um dos itens. Da cabeça... Vou colocar aqui... Deixa eu ver... A cartola de amanatá! No pescoço... Uma colheira vermelha! E para os pés... As luvas de trigo... Pronto! Você viu que o bug continua dando certo? Porque nenhum dos itens que você escolher estão na sua lontra! Olha! Agora é só recarregar o jogo! Volta para a toca da sua conta backup e você vai voltar com o animal que ficou... Vamos assim dizer... Bugado! Uau! Olhem que louco! Os dois esses estão todos misturados! Misturou os itens que eu coloquei na lontra com os que estavam na loba! A cartola e a colheira da lontra e o cobertor e a cauda da loba! O bug continua dando certo! Agora você troca cada um dos itens e troca a cor do animal! E... Olha! A cor do item mudou! Olha esse chapéu! A cor da lente ficou com detalhe em preto! O chapéu com pena, que é verde, ficou de outra cor! O chapéu de gato feliz... Olha a nova cor! Olha os detalhes em preto! Deixa eu experimentar aqui... Deixa eu experimentar aqui... O bonejaro também muda! E agora o chapéu de inverno! A estrela fica branca e todo ele muda de cor! Ok! E você continuou trocando cada um dos itens e mudando a cor! Bem legal! E olha o penacho que eu adoro! Uau! A pena fica preta! Lindo! Adorei! Alguns itens podem não funcionar... Mas ok! Agora... Olha isso aqui! Itens embaralhados! Vou colocar os chifres épicos! Uau! Fica lindo demais! Preto também! Demais! Vamos continuar testando! Agora... Um item de pernas! As luvas de vento... Uau! Ficam cinza! Vamos ver os outros itens como ficam! Legal! Ok! Vamos tentar mais outros! As galochas... As galochas... As galochas pretas... Olhem! Ficam cinza! E as meias vermelhas... Também mudando de cor! Ok, pessoal... Espero ter curtido esse bug muito louco! Deixe seu comentário e seu like! E se não é inscrito... Inscreva-se! Até o próximo vídeo! Até o próximo vídeo!